Da Marta Mills, só novidades Se eu te contar bem onde eu passei A minha história, mas pensar que eu inventei Nunca te entoncar o tamanho, eu lavei Até sapato dos pavó e te enrajei Na 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 Rupa é so free Na 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 Rupa é so free Da 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 Seguid em time for space Da 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 Seguid em time for space Quando vendia saco na praça nova Um sorrinho, outros me tinham a prova Provains... Nuca! E tem ringulando No cor �se Na 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 Rupa é so free Nananana, 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 ei Não vai sofrer Da-da-da, da-da-da-da, ei Segreditar pra te vencer Da-da-da, da-da-da, ei Segreditar pra te vencer Da-da-da, da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da